Você com certeza conhece a Casa do Pronto de Queijo. Essa loja, essa franquia, tem aí em quase todos os shoppings, galerias, comerciais, aeroportos e infelizmente nessa semana ela pediu a recuperação judicial. Apesar da marca ter mais de mil pontos de venda espalhado pelo Brasil, hoje ela tem uma dívida total de mais de 120 milhões de reais, incluindo dívidas com fornecedores, ex-funcionários, dívidas tributárias e previdenciárias, ou seja, a empresa realmente está cheia de dívidas. No próprio pedido de recuperação judicial, a empresa informa que inicialmente todas as operações, tanto nas lojas, como nas franquias, na própria fábrica que eles têm, vai continuar tudo do jeito como está, mas ela precisa ter recuperação judicial para que ela consiga colocar em ordem as contas da empresa e consiga pagar uma dívida que hoje ela não tem mais a geração de caixa para pagar. Mas afinal de contas, o que levou essa empresa tão famosa e tão popular a chegar muito perto da falência e ter que entrar com o pedido de recuperação judicial? A verdade é que infelizmente a Casa do Ponto de Queijo, assim como muitas outras empresas, não souberam se adaptar ao mundo pós-pandemia. Claro que inicialmente teve o baque da própria quarentena, então, a Casa do Ponto de Queijo, que vinha expandindo aí e abrindo muitas lojas, principalmente em aeroportos e shopping centers, que foram dois dos locais mais afetados durante a pandemia, onde basicamente não tinha mais fluxo de pessoas, claro que no primeiro momento eles sofreram um baque muito grande e conforme informações expandidas pela própria empresa, nos primeiros meses da quarentena, eles tiveram uma queda de receita de quase 97%. De novo, era o resultado esperado. Afinal de contas, se os aeroportos fecham, se os shopping centers fecham, se o comércio de rua quase termina, era natural que uma empresa como eles, que basicamente opera em um mundo público, desses locais de grande movimentação, eles também vêm até uma receita quase zero. E evidentemente, eles também tinham todas as linhas de financiamento justamente para financiar toda essa expansão de lojas e claro, essas obrigações contratadas continuam vencendo, ou seja, a empresa tem que pagar aí os juros e as parceras desses financiamentos, mas eles não tinham entrada durante esse período. Mas a quarentena acabou e a verdade é que a Casa do Ponto de Queijo se junta agora a um outro grande grupo de empresas que não souberam se adaptar aos novos tempos, aos padrões de consumo do mundo pós-quarentena, onde as pessoas agora ficam mais de casa, viajam menos e saem menos aí para fazer compras em shopping centers, etc. Pessoal, querendo ou não, o mundo mudou, nossos padrões de consumo, nossos gostos mudaram. Então, infelizmente, muitas dessas empresas que ainda operam um certo modo de viver, um modo de consumir antigo, elas invariavelmente ou vão fechar ou elas precisam se adaptar aos novos tempos. Então, aí que tem um grupo de empresas como Casas Bahia, Subway, Starbucks, Polishop, todas elas compartilham uma mesma característica. Elas estão presas num mundo que não existe mais e está perdendo espaço. Então, são empresas que atuam, por exemplo, em aeroportos, são empresas que atuam nos shoppings, em lojas, pontos de comércio, pontos de venda, nesses locais de grande movimentação, todo mundo está caminhando da direção do comércio digital, do comércio online, de uma forma de consumir entretenimento e não envolve ir num shopping center, ir numa galeria, e sim ficar em casa, assistir uma televisão com a Netflix, por exemplo, pedir comida por delivery. Então, essas empresas que estão presas num modo antigo, todas elas estão passando por esse problema. Ou elas mudam, ou essas empresas morrem. Pessoal, nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui. Desejo maior sorte para Casa Pão de Queijo, tomara que a empresa consiga sair dessa crise e volte a ser uma empresa pujante, que realmente é uma empresa muito popular e que já vive no imaginário do brasileiro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, segue aqui embaixo a gente para todo dia a gente bater um papo sobre economia e sobre finanças pessoais. Tudo bom? Abração. Tchau, tchau.